Então, quem não conhece muito minha história, eu estudo nutrição hoje porque eu sofri na minha pele um negócio que um profissional formado não conseguia resolver pra mim. Então, assim, o cara que foi lá, que estudou, que pegou o diploma dele, ele não conseguiu resolver o que eu tinha. E aí eu tive que, sem diploma, resolver meu próprio problema. A partir dali eu falei assim, ah, então peraí, então dá pra ser um profissional que faz pelo outro? Dá pra ser um profissional que resolve o problema do outro? Eu não preciso ser um profissional que faz esse tipo de coisa que fizeram comigo? Porque aí eu entendi que não era porque não existe solução, não era porque não existe recurso. É porque às vezes o cara é preguiçoso, às vezes ele é desinteressado, às vezes ele é só burro mesmo. Às vezes ele é picareta mal caráter, entendeu? E quer a grana dele e foda-se, não compensa. Às vezes não compensa. Tipo, eu tenho um protocolo padrão que eu sigo e eu ganho X mil reais por mês na minha clínica, no meu consultório, seja lá onde for, fazendo exatamente isso. Mas, Diego, o cara falou isso na minha cara. O cara falou isso na minha cara, sentado aqui, ó, de frente com o médico. Eu falei, doutor... O doutor... O doutor... De Taubaté. Não é. E aí eu falei assim, doutor, e aí, cara, porque eu tô aqui, tá doendo, eu tô ruim, você não tem nada pra você me falar? E assim, um dos melhores... A tua esperança... Um dos médicos mais conceituados do Vale do Paraíba todo. Que é outra coisa também, e já fica uma dica aí pra galera do Vale do Paraíba. Quem souber o nome do cara, deixa aqui nos comentários. Pergunta quem é o mais conceituados e risca todos, pra ficar tranquilo. Não, os caras assim... Uma outra parada também que ensinaram a gente. Ensinaram a gente que tem os especialistas da parada. Não, não. Na verdade, ensinaram que o médico é Deus. Pra começar. Tem os especialistas que você precisa ouvi-los. E os médicos, eles são acima dos especialistas. Eles são... Fica. Eu acho que a maioria deles é suplente de Deus. É, quase Deus. Qualquer coisa, se Deus passar mal, eu o curo, tiro ele do rolê e fico. E aí eu posso direcionar a sua vida. Não, diz que isso aí é juiz. Meu. É, diz que é juiz. Diz que promotor, acho que é Deus, o juiz tem certeza. Aí o médico, a gente tem que achar outra coisa. Que Deus não pode ir mais, porque senão os juízes não vão gostar. Não, e aí o cara olhou na minha cara, assim, ó. Sentado aqui. Falei, e aí, doutor? Os exames estão aí. E aí, esse cara falou assim... Então, deixa eu te falar uma coisa. Os seus exames não estão me dizendo nada. E se você tá achando que eu vou chegar na minha casa e procurar o que você tem, eu não vou fazer isso, porque eu tinha vindo de outros colegas dele, entendeu? Eu não vou fazer isso. Mas a galera foi te indicando? Tipo, os profissionais não conseguiam resolver... Não, eles foram me passando pra frente. Esse era o quarto médico. Aí... Tipo, subindo escalão. Foi subindo escalão. Você chegou no médico. É, eu passei por um que falou assim, ó. Eu não quero que você venha mais, porque o que você tem é psicológico. O que ele quis dizer era assim, você quer vir aqui pra conversar, sabe? Você tá carente e quer bater papo. Ele falou assim, ó. O que você tem é psicológico, você não tem um problema, você não tem uma doença, você não tem nada fisiológico. E eu não vou te atender mais, porque eu estou gastando o meu horário com você. Tá, sem falar do problema, o que você tinha? O que você falava pra esses caras? Tipo, eu tô com... Eu tinha dor. Eu não tinha... Os meus... Eita. Os meus exames, eles não tinham... Eles não apareciam nada. A não ser intolerância à lactose. O resto não aparecia nos meus exames, né? E realmente não aparece. Porque o que eu tinha era síndrome do intestino irritável. Então você tinha dor abdominal. Tinha uma dor. Uma distensão abdominal que às vezes eu não conseguia fechar calça jeans. Entendeu? Então dependendo do dia, a dor era tão grande que eu não conseguia fechar calça jeans. Tanto que hoje o meu armário, eu quase não tenho calça jeans. Eu acho que tem umas duas só. Porque o resto é tudo calça assim, com um elástico, porque eu não conseguia vestir. Então eu precisava de algo que não apertasse, porque doía muito. Eu não conseguia deitar e dormir de bruxo, porque doía muito. Dependendo do jeito que eu estivesse sentada, eu não conseguia ficar sentada assim, igual eu tô conversando aqui. Eu tinha que ficar assim porque eu não podia pressionar. Doía demais. E a síndrome do intestino irritável, ela não é uma doença. Ela é uma síndrome de disfunção funcional. O que que isso quer dizer? Ela não é fisiológica. Você não acha um problema. Não aparece no exame. Não adianta você fazer uma tomografia. Tá tudo normal. O negócio é uma disfunção da função do intestino. Então às vezes ele contrai mais, às vezes ele contrai menos e isso tem a ver com outras... Ele tá trabalhando errado. Ele tá trabalhando errado. Não dá pra ver. E não tem como ver. Né? Não é uma doença. Só que... Que nem o médico falou. Esse quarto e último médico que eu fui. Ele falou assim, olha, você... Eu não vou chegar na minha casa e ficar pesquisando o que você tem, porque eu não tenho tempo pra isso. E a hora que eu chegar aqui amanhã, a minha agenda continua lotada tendo você aqui ou não. Excelente profissional, inclusive. Aí uma coisa ele acertou. Que ela tinha algo psicológico. Porque depois dessa aí, né? Não tem como ficar a banda da cabeça. Nossa, depois dessa aí eu já imaginava eu com um taco de beisebol assim, né? Mas, assim, eu entendi o que ele quis me dizer. Ele quis dizer assim, realmente, ele foi muito sincero. Ele falou, olha... Não achei nada, você não tem nada. Você não tem nada. Porque o médico, ele é treinado pra isso. Ele é treinado pra ele olhar teu exame. Pra ele ver o que você tem e te dar um remédio. É. Ele é qualquer... É uma profissão como qualquer outra. No fim das contas. E a galera endeusa. Esse que é o lance. Isso. Assim como existem... Vamos falar de Uber. A gente falou de Uber aqui. Esses dias eu estava em Campo Grande. Aí eu chamei um Uber com uns colegas meus que estavam do interior, que tinham ido pra Campo Grande, pra resolver algumas coisas. Aí a gente foi tomar cerveja, comer alguma coisa no dia anterior, assim, das reuniões. E aí eu falei, vou chamar um Uber pra vocês pra ir pro hotel. Chamei o Uber. Tipo, o cara não se deu ao trabalho de abrir a porta, de sair do carro, pra receber as malas dos caras. Tipo, abre aí, se vira. E o cara ficou sentadão lá. Falei, porra, que cara xarope, né? Então, aqui a gente tem uma experiência diferente. Tipo, a gente chega, chama o Uber, o cara desce, o cara abre o porta-malas, o cara ajuda a gente a colocar as malas dentro do carro. Então, existem motoristas de Uber bons e motoristas ruins. E médicos bons e médicos ruins. Existem médicos bons. E nutricionistas bons e nutricionistas péssimos. Independente do diploma que o cara tem, ele pode só ser um merda. E aí a gente identifica que o diploma, o que tem em comum nesses casos, não tem nada a ver com formação nenhuma. Sim, com habilidades extras. Com o filho da puta que tem o diploma. Esse é o problema. Exato. É, porque tem gente que fala isso pra mim. Normalmente, quem manda essa não é pessoal de Instagram, não. Quem manda é essa galera da sua família, assim. As pessoas mais próximas mandam essa, né? Olavo de Carvalho. Fala assim, ô Malu, pô, mas você fica aí falando de nutrição na internet e você nem nutricionista não é. O que você responde? Fala, vai e se foda. Por isso que você tá toda lascada. Porque você vai no nutricionista que tem um diploma lindo na parede e que não sabe porra nenhuma. Que ele pega um diabético e manda ele comer bolacha com cracker com margarina de manhã. Entendeu? Excelente. E tem, cara. E tem, porque eu já vi isso na minha mão, entendeu? Então, assim, pô, você vai falar pra um médico que olha pra uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável e fala que ela não tem nada, que é da cabeça dela, que ele não vai procurar o que ela tem. E o diploma dele na parede? Foda-se se ele é formado na USP, onde ele é formado. Você entendeu? Ele não tem, um, humanidade, sabe? Pra empatia mesmo, sabe? De olhar pro outro e falar assim, meu... Eu acho até responsabilidade. A pessoa tá com dor. Eu acho que ela tem! Até a próxima! Eu acho que ela tem! Eu acho que ela tem! Eu acho que ela tem!